Oi galera, tudo bom? Hoje estou aqui para fazer um videozinho rápido, aliás vai ser um pouco demorado de comprinhas. Eu pedi na Non Pearl, vou colocar o site aqui para vocês, chegou nessa caixinha até um pouco grande, alguns produtinhos que eu pedi da Elf. Uma coisa que eu já tinha, já estava querendo, mas não tinha, é essa aqui, enciclopédia de sombras. É como se fosse um livrinho, assim você abre e aqui dentro tem algumas sombras, duas sombras em creme e aqui tem algumas dicas sobre como usar essas sombras. Aqui vem um papelzinho transparente e aqui tem todas essas sombras. Vem um lapisinho preto que é bem digno, tem um lapisinho pequenininho preto e vem essas sombras aqui. Eu vou pegar algumas para vocês verem a pigmentação. Olha, deixa eu fechar aqui. São super bonitas e todas elas têm um certo brilho, tem um certo brilho prateado. Tem essas duas sombras aqui em creme que você passa antes. Olha, não sei se vai dar para ver, mas você passa antes, tá? Aqui vou espalhar e vou pegar uma das sombras que elas ficam muito mais pigmentadas. Vou pegar até, ó, essa pratazinha aqui e vou passar em cima. Olha, ela fica muito mais pigmentada do que sem essa sombra em creme. Tem duas opções lá. Essa aqui é a mais neutra, vocês tem como ver as cores. Aqui não tem o nome, mas aqui é a mais neutra. Eu gostei. Mas realmente para usar com essa sombra em creme por baixo, porque fica muito mais pigmentada do que ela sozinha. E ela esfarela um pouco, então é bom porque a sombra em creme embaixo prende mais. Da Elf eu também pedi esses dois duos, que eu já abri até, de sombra em creme. Não reparem na minha unha, por favor, que está uma catástrofe. Eu tenho que inventar, tenho que tirar, enfim, vou fazer minha unha hoje. Um é Sugar Cookie e o outro é Black Licorice. Sei lá, é um prata com preto. Assim, abre assim, rodando. Eu acho que só para usar como base mesmo de uma outra sombra em creme, porque elas sozinhas, elas não têm uma certa, ó, você vai espalhando, ela não fica tão preta como o Jumbo da NYX, que é um belo de um Jumbo. Mas ela, eu gostei muito por ser uma base em sombra, de repente. E tem essas duas aqui, que são clarinhas, que é um rosazinho super bonito, que pode ser até usado como iluminador. Tá? Então, vale a pena por isso. Bom, uma coisa que eu comprei que eu não gostei foi esse corretivo aqui da Elf, que vem assim, com quatro, esse estojinho, com quatro cores. Duas da cor, né, em creme, e outras duas, uma em tom de verde e tom de rosa. Eu, particularmente, não gostei. Achei que tem péssima cobertura, a aderência na pele é super ruim. Mesmo que você passe, você não sente aquele aspecto seco que um corretivo tem que dar à pele, né? Você parece que passou uma sombra em creme, que você sente aquele grudadinho, sabe? Você passa e não seca. Mesmo que você passe um pó translúcido depois, o que não é o objetivo do corretivo. Mas eu não gostei, não indico pra ninguém. É uma bela porcaria. E tem tantos produtos da Elf que são maravilhosos, que além de serem baratos, valem super a pena. Outra coisa da Elf, que eu já tenho e que eu pedi de outra cor, é o blush. Essa é a cor... deixa eu ver se tem aqui, Ana. Pitkin. Eu vou colocar todos os nomes dos produtos no box de informação, tá? Os blushzinhos são lindos, vem numa embalagem super fofa, com um espelhinho aqui. E essa, todos com um plásticozinho pra proteger o blush. E essa é a cor do Pitkin. Só que ele... essa cor é super bonita. Não sei se vocês vão conseguir visualizar de tão clarinha que é. Mas é uma cor muito clarinha. Então eu passo na minha pele... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Tão vendo? é um pouco claro. Apesar de ser super sutil, super natural. E os blushes da Elf tem uma boa fixação. Essa é a cor do Pitkin. tá vendo? E também pedi mais um blush da Elf. Essa é a cor Candid Coral, que já é uma cor um pouco mais forte do que essa outra que eu mostrei pra vocês agora. Olha. Vem com o plásticozinho. Esse já é um tom mais forte. E é um rosa super bonito. Eles... os dois são opacos, não tem brilho. Aqui. Estou conseguindo visualizar. É super bonito. Esse vale super a pena. Super natural o tom dele. E a cor linda. E não tem brilho, é o que eu gosto. Não gosto de nada porpurinado pro dia a dia. E como eu uso muita make pro dia a dia. Então eu gosto de uma coisa mais básica, mais neutra. Tá? Uma coisa da Elf que eu comprei também. Que eu não gostei muito. É... Esse All Over Color Stick. É como se fosse 3 em 1. Que serve para os olhos, os lábios e a face. Então é um tipo um... Em bastãozinho assim. Super fofo. Essa é a cor Persimon 3102. É um bastãozinho. Serrada assim. Só que essa cor... Pra boca ficou super bonito. Até... Pros olhos. Tão vendo? É um rosinha meio que cintilante. Pra boca. Pro rosto. Só se fosse pra uma base de blush que eu também não... Não gosto muito. Mas pra boca fica um... Um brilho legal. Da Elf também pedi esse blush. Esse pincel. Powder brush. Eu adorei. Simplesmente amei. Essa... Esse é o número... Não sei se tem número. Um... Ele é assim. Tá? Super bonito o cabo. E esse é o adesão super macio. Extremamente macio. E é muito legal pra passar pó mineral. Que... E ele é super macio. Não machuca o rosto. Adere fácil. Muito bom. Eu adorei. Esse... O pincel vale super a pena. E não é caro. Eu pedi também da Red Cherry. Que eu já tinha esses dois cílios postiços. Que é 2,50 dólares. E assim... É bom. Essa é a cor... Esse aqui é o número 606. E esse aqui 503. Então eu queria uns cílios menos... Dramáticos. E eu resolvi comprar esses aqui. Eu já tenho outros três dele. E eu gosto muito. Bom. Acho que desse site foi apenas isso. É... Algumas compras eu fiquei feliz. Outras um pouco eu me decepcionei. Bom. E eu vou mostrar uns outros produtinhos que eu comprei. Eu fiz umas comprinhas na Saks. Que tava em promoção. Algumas coisas da Bourjois. Então eu pedi esses dois gloss. Na Saks. Esse daqui é o... Rose Vitamin. Tava 19 reais. Eu já conheço esses de gloss. Eles são... Maravilhosos. Esse daqui... Assim... É um coralzinho. É um rosinha. Super bonito. E eles na boca... São maravilhosos. Porque eles não tem aquele aspecto de gloss, sabe? Se grudar o cabelo sai o gloss inteiro. Ele tem tanto que ele é meio que a base d'água. Eu acho que é isso. E... Gloss não... Não é colante. Hidratante. E tava na promoção de 69 reais por 19. Eu resolvi comprar pra experimentar. E também esse daqui. Que é o Cosmic. A diferença é que esse daqui é o Cosmic. Também é a base de água. Essa é a cor... Eu não sei se isso é a cor. Mas tudo bem. Pample Mouse... Grieve. Enfim. Ele já é um tom coral. Com vários brilhinhos. Ele fica quase que... É... Bem... Quase transparente na boca. E é super bonito também. Mas eu preferi o rosa. Acho que tem mais a ver comigo. E também pedi esse rímel. A prova d'água. Que tava por 29 reais. E eu me apaixonei. Ele é assim. E tem as cerdas assim. E vale super a pena. Ele deixa um volume absurdo. Ele não tem óleo na fórmula. E diz que é fácil de remover. E adorei essa máscara. Esse rímel. Dá muito volume. Muito bom. E não sai. E veio essa máscara grátis. Da Saks. Já tem uma coleçãozinha. Da Fahrenheit. Da Dior. É um perfuminho de amostra grátis. Comprei também esses dias. Esse protetor solar. Fator 30. Da Boticário. Eu comprei pra testar. Pra ver se era bom. Agora pro verão. Porque o sol daqui tá demais. O calor tá insuportável. Então eu comprei. Eu passei até um dia pra ir no trabalho. Antes da maquiagem. E aprovei. É bom. Assim. Não deixa aquele aspecto gosmento. De protetor solar. Normal. De praia. E tava na promoção. Por 27 reais. E eu comprei. Valeu a pena. Vou usar no verão. Na praia. Enfim. Também comprei. Eu já tinha falado pra vocês. O Magix da Avon. Que é um primer. Que ele é bom pra... É uma base em color. Em creme. Que disfarça os poros. E as linhas... Linhas de expressão do rosto. E também faz com que a sua maquiagem dure mais. O que eu não sei ainda. Se é realmente verdade. Que eu acho que não é. Mas ele tem um aspecto bem legal na pele. Assim. Você passa. Sente o aspecto sequinho. Sabe. É... É bom por isso. E assim. Eu consigo visualizar um pouco. Que disfarça os poros abertos. Que eu tenho aqui. Na face. E... Vale a pena. Pra experimentar. Da Avon também comprei esse aqui. Que é um fluido restaurador de ponta. Já tinha um que era verde. Comprei esse aqui. O cheiro é maravilhoso. É... A consistência dele não é tão gosmento. Como de silicone normal. Sabe. Ele é um pouco mais líquido. E deixa o cabelo muito bom. Pra passar nas pontas. Quando estiver úmido. Ou até mesmo seco. Você sente uma hidratação na hora. E um brilho maravilhoso. E duas coisinhas que eu comprei na farmácia. Olha. Foram esses dois batons. Da Tracta. Esse aqui. Um. É na cor Cristal. Cristal Bliss. A embalagem é muito bonita. E a cor então. Nem se fala de tão maravilhosa. Que é. Eu estou apaixonada. É até o que eu estou na boca. É um rosa um pouco nude. Eu me apaixonei. Apesar. Olha. Apesar do batom ter um aspecto bem sequinho. Então assim. Você tem que estar com uma boca um pouco hidratada. Ou você passou lip balm antes. Essa daqui é a cor Cristal Adore. Outra é Cristal Bliss. E esse é o Cristal Adore. Que também é na mesmo estilo. Essa daqui é com uma embalagem mais brilhosinha. Estão vendo a diferença? E essa é uma fosquinha. Que a cor também é super parecida. Mas assim. É mais. Assim. Tem a sua certa diferença. Não sei porque. Mas se vocês forem ver. Quase idênticas. Olha. Esse é o Cristal Adore. Esse é o Cristal Bliss. Então a cor é quase idêntica. Estão vendo? Esse é um pouco mais rosado. O Cristal Bliss. E o Cristal Adore é um pouco mais coral. Porque eu fiquei apaixonada. Enfim. Com certeza. Vão para a minha lista de favoritos. Porque eu adorei esses batons. Eu não tenho o costume muito de passar batom. Eu gosto mais de gloss. E eu fiquei apaixonada. Quem quiser. Vale super a pena. Para experimentar. Sem contar que a cor é linda. Eu comprei pela cor. E eram os últimos da loja. Os dois. E eu adorei. E um presentinho que eu ganhei. Foi essa palitinha da Estée Lauder. E do Papi de Presente. É uma palitinha maravilhosa. Olha que luxo. É muito difícil você achar a Estée Lauder aqui no Brasil. Ou pelo menos aqui no Rio. Eu não acho. Eu acho. Já comprei o produto da Estée Lauder. Que eu já mostrei para vocês. Mas no site da Brigitte Boutique. O espelho aqui. E são quatro tons de batom de gloss. E quatro tons de sombra. Vem com dois pincéis. De esponjinha. Meio chanfradinho. E o para a boca. E aqui. Vem com uma. Olha. Uma proteçãozinha. E olha isso. Eu vou ter que pegar para vocês. Olha que lindo gente. Fiquei apaixonada. Apaixonada. E os gloss que são lindos. Vocês são maravilhosos. Eu adorei a palitinha para viagem. É linda. São cores neutras. Batons nude. E eu adorei. Obrigada Papi. E é isso. Vou deixar todas as informações aqui no box. E. Ui. Desculpa. Erro. Aqui básico. É isso. Qualquer dúvida deixe comentários. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.